E aí meus netos, como é que vocês estão? Bom, sem querer rolar muito, vim trazer pra vocês a nova versão do meu painel de otimização gratuito. Nela eu inclui muitas coisas novas, inclusive otimizações especiais, onde tem 3 tipos de otimizações pra vocês escolherem. Fora também, outras coisas bem legais que eu vou estar dando um boost nesse seu PC batata. E falando em boost, há uns 2 dias atrás eu lancei meu Windows Lite, então quem quiser dar uma olhada e otimizar o PC também conhece meu Windows, o link vai estar na descrição junto também com o download desse meu painel de otimização. Mas tá, chega de enrolar e vamos pro vídeo. Como otimizar seu computador automaticamente? Sim, é exatamente isso que você ouviu. Se você está enfrentando problemas com lag, internet travando, FPS caindo, hoje eu tenho a solução pra você. Vim aqui apresentar um programa de otimização automática. Com ele é só você pegar, executar como administrador, fazer seu login e executar a opção de otimização automática. Essa otimização automática vai ter otimizações para seu placa de vídeo, para o seu processador, para sua memória RAM e também irá otimizar o seu sistema para tarefas em geral. Dentro do programa também irá conter outras opções, tudo separado em categorias para você testar e ver qual delas irá te ajudar a melhorar o seu desempenho. Então você aí que deseja jogar seu jogo favorito sem travar, ou não tem um computador mais rápido, é o primeiro link da descrição. Então vamos lá, pra gente já conseguir acessar essa nova versão do meu menu de otimização, você vai ter que baixar ela, que vai estar o link aí na descrição. Depois de baixar ela, ela vai vir zipada e quando vocês forem extrair ela, vai estar pedindo uma senha. A senha é muito simples. Z1 menu, exatamente do jeito que eu escrevi aqui. Dá um enter, pronto, extraiu. E aqui dentro vai estar tudo o que você precisa para estar otimizando o seu computador. Vai ter o Z1 menu .exe, que é o menuzinho de otimização que eu fiz para vocês. E aqui dentro vai ter alguns arquivos que esse Z1 menu vai estar utilizando para estar otimizando o nosso computador. E aqui, antes de vocês executarem o Z1 menu, o seu antivírus pode estar dando uma pitada, porque na hora de converter esse arquivo de batch para .exe, o Windows Defender pode identificar como um vírus, porque não tem uma licença original da Microsoft. Qualquer programa que não tenha uma licença e que o Windows consiga identificar essa licença, vai ser considerado como um vírus. Então, eu recomendo que vocês desativam o seu antivírus, e daí sim vocês estarem otimizando o seu computador. Espera aí, eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Eu vou estar jogando o arquivo raiz, o arquivo .bat, sem estar convertendo em .exe, para mostrar para vocês que realmente não tem vírus nenhum. Está aqui a pastinha, o Z1 menu, e está aqui os arquivos. Eu vou estar movendo o Z1 menu .bat, que essa daqui é a bat original, né? Antes de converter, para .exe. Vou estar jogando aqui no site vírus total, para mostrar para vocês que realmente não tem vírus. Vou pegar aqui, vou jogar aqui, e pronto. Como vocês podem ver, não foi detectado nenhum tipo de vírus. Então, cara, se você pegar o .exe e jogar aqui, é aquela que eu disse. É porque não tem uma licença original na Microsoft, e o método de converter de .bat para .exe faz o Windows identificar como vírus. Então, desative o seu antivírus tranquilamente, faça as otimizações, e depois ative de novo. Mas tá, agora sim, podemos prosseguir para o vídeo. Com o seu antivírus desligado, podem vir aqui, dar o botão direito, executar como administrador. Pronto, vai estar abrindo aqui essa tarinha aqui para vocês. Aqui ele está perguntando se você quer fazer um ponto de restauração. Obviamente, você vai fazer um ponto de restauração. Então, digita 1, dá um Enter. Você tem que fazer um ponto de restauração para caso você não goste das modificações que você fez, e você possa estar revertendo. Pronto, terminou de fazer o ponto de restauração. Dá um Enter. Pode dar um 2. Dá um Enter também. E pronto, chegamos aqui na parte dos tweaks. Essa primeira tela está basicamente igual às leções anteriores desse primeiro de otimização. Contanto que eu adicionei uma nova opção aqui para o Windows Defender, que aqui vai ter um programinha que você pode estar desativando o Windows Defender por completo, tá? Se você não utiliza o Windows Defender, não serve para nada, você pouco se importa com o antivírus, desative sim o seu Windows Defender. Por quê? Porque ele tem um servicinho chamado Anti-Malware Service Executable, pode consumir muito do seu computador, tanto de CPU quanto de RAM. Então, se você não utiliza, você não gosta, você quer ter mais recursos para o seu PC, desative o seu Windows Defender. A mesma coisa com o Windows Update, que eu também adicionei um programinha para vocês estarem desativando. Só lembrando, quando você desativa o seu Windows Update, a sua Microsoft Store para de funcionar. Então, se você utiliza ela, obrigatóriamente você precisa do Windows Update ativado. Mas, se você não usa, pouco se importa, vem aqui e desative o Windows Update também, que vai te poupar muita dor de cabeça. Porque simplesmente, quando você atualiza o seu computador ou tem alguma atualização automática, ele reverte todas as otimizações que você fez. Então, né, vem aqui e desative para você não ter que refazer todas as otimizações toda vez que o seu Windows atualizar. E aqui, explicando algumas otimizações por cima, o de botar o Windows vai estar removendo todos aqueles programas que vêm pré-instalados. Os famosos Boltwares, que são aqueles programas que vêm instalar o nosso computador ou está ali e você não consegue remover porque ele não deixa. Então, isso aqui vai estar removendo para você, tá? Assim, você tem que ficar entre as configurações, removendo por um. Ou caso você não conseguir remover, esse menu aqui vai estar removendo para você. Vai remover tanto aquele Skype, OniNote, Office, um monte de programa inútil que só está no teu PC para estar roubando espaço aí do seu disco. Também, em alguns casos, roubando parte do desempenho do seu computador. Aqui, desativar serviços inúteis, como já está escrito, vai estar desativando serviços que não são necessários para o funcionamento do nosso computador. Otimizar RAM, eu adicionei novos comandos que vão estar otimizando a sua memória RAM. Então, vem aqui, Execute isso aqui também. Otimizar as configurações do Windows vai estar dando uma geral nas configurações do seu computador. Plano de energia vai estar aplicando o plano de energia de desempenho máximo porque caso você não utilize o plano de energia, você está cometendo um erro porque com o plano de energia de desempenho máximo, ele vai estar usando o máximo de GHz possível do seu processador. Como, por exemplo, o meu processador tem 4.2 GHz. Com o plano de energia de desempenho máximo e também com o overclock, ele conseguiu chegar basicamente quase na velocidade total do meu processador. Então, utilize sim o plano de energia. Quando você clicar aqui para estar importando esse plano de energia, ele não vai ser aplicado. Você tem que abrir o seu painel de controle. Com o seu painel de controle aberto, vem Sistema de Segurança, Opções de Energia e aqui sim você vai estar selecionando desempenho máximo. Se ele não estiver aparecendo aqui, clica em Mostrar pontos adicionais e aqui embaixo ele vai estar aparecendo. Otimizar mouse teclado vai estar diminuindo o input lag do seu mouse teclado. Otimizar GPU, como está escrito, vai otimizar todas as placas de vídeo, né? Configurações específicas para a placa de vídeo e placa integrada. O Windows 32 Priority vai estar te dando mais FPS ou mais input lag. Ou limpar lixo, né? Obviamente vai estar limpando lixo, então execute. Eu recomendo vocês executarem isso aqui pelo menos uma vez na semana. Desativar Power Trutting, você só desativa se você estiver utilizando o computador de mesa. Se você tem um notebook, você não desativa porque isso aqui está relacionado à energia do seu computador. O Windows Defender e o Windows Update eu já mostrei para vocês. Removeu o Game Bar e o Game DVR. São basicamente extensões da Xbox que só estão aí para pesar no seu computador. Então vem aqui e remove. Tweaks avançados de multimídia, isso aqui não é tão interessante que você está fazendo, mas se você quiser fazer, você pode estar fazendo que isso aqui vai estar dando uma melhorada na sua CPU. Vai estar desativando a compreensão de memória para estar liberando mais memória RAM para você. E aqui tem alguns tweaks avançados de CPU. Vão estar obviamente otimizando e melhorando o desempenho da sua CPU, do seu processador. E aqui no N você vai estar vindo para a página 2 que aqui sim tem coisas novas para você estar fazendo. Aqui no 17, 18 e 19 são otimizações específicas. Então otimização 1, 2 e 3. Você pode vir aqui e ter estacado uma delas. Eu não recomendo você estar ativando as 3 de uma palavra só. Vem aqui, testa uma, não deu bom, usa o ponto de restauração. Depois vem aqui, testa essa segunda e vice-versa. Achou uma que ficou bom? Beleza, mano. Você não precisa estar usando nenhuma dessas outras aqui. Aqui no 20, Ultimate Windows Tweaker. É um programinha que eu já trouxe aqui no canal para vocês. Aqui as configurações que eu comecei a estar mexendo aqui na parte de performance. Aqui nessa segunda opção você vai estar botando 1.350. Esse daqui vai ser o tempo que vai demorar para você estar encerrando uma tarefa. Então vem aqui e coloca 1.350. Aqui embaixo, o que eu comecei você está desativando? Marca essas duas caixinhas aqui. A do Edge, o de Smooth Scrolling, Windows Time Service, Windows Tablet Input, a entrada de segurança, desabilitar o Prefetch e o Superfetch, desativar o serviço de impressão e também o Microsoft Edge Preloading. Marcou esses daqui, você pode estar vindo aqui e aplicando esses tweaks. Dá um OK. Sua tela vai piscar, é normal. Terminou, pode estar fechando. O MS Utility, também já mostrei para vocês. É bem fácil de mexer. Acha a sua placa de vídeo. Assim que você achar, procure se está escrito MSI. Se estiver escrito MSI, marca a caixinha dela, vem e coloca em Hi, aplica, pode voltar. Aqui no 23, também uma nova opção, desativar o AutoLoggers, ou seja, o seu computador não vai estar criando logs aí. Isso aqui, querendo ou não, ajuda bastante, porque não vai estar pesando no seu disco, também não vai ter serviço gerando log aí em segundo plano e fazendo você perder desempenho. Então vem aqui e executa a sua opção também. O MS Config, também já mostrei para vocês, vem em serviços, ou com o serviço Microsoft. Aqui você vai remover todos, menos a sua placa de vídeo e dos launchers que você baixa jogos. O resto você vai estar desmarcando tudo. Desmarcou o que você quer, aplica, dá um OK. Aqui no 25, tem alguns tweaks que vão estar diminuindo o seu input lag. Essa opção aqui também é nova. No 26, vai estar removendo o Game Bar Presence Reader. Isso aqui é um outro programa que fica rodando em segundo plano do seu computador e fica consumindo do seu hardware. Então é muito importante vocês estarem removendo. O AutoRuns serve na parte de inicialização. Assim que você abrir, ele vem o Logon, desmarca os programas que você não quer que inicie junto com o seu computador. Desmarca a caixinha, clica delete, clica sim. Não se preocupe, isso aqui não vai estar removendo o programa do seu PC e sim da aba de inicialização. Removeu todos que você queria, pode estar fechando. Aqui no Profile Inspector, isso aí para você estar importando um perfil personalizado para o seu painel de controle da sua placa de vídeo da NVIDIA. Se você quiser importar, abre o programa, vem em Import User, Import Profiles, acha a pastinha do Zerron Menu, está na área de trabalho, Arquivos, vem aqui e importa esse perfil. Depois de importar, só vem em Apply Changes que ele já vai estar importando esse perfil para você. E aqui no 29 é a otimização premium, ou seja, o meu programa de otimização pago. Esse é um programa de otimização pago, como vocês podem ver, tem muitas outras otimizações. Algumas otimizações que tem aqui nesse Free tem nesse meu programa pago também, só que o diferencial aqui tem muita mais coisa relacionada a essas opções, como por exemplo na parte do The Bolt do Windows, tem mais de 20 e poucos programas que ele remove do seu computador e nesse otimizador gratuito remove acho que uns 10. Também o diferencial que ele tem um botão de otimização automática que é só você clicar nele e pronto mano, ele faz sua mágica e otimiza automaticamente o seu computador te dando sim mais FPS. Fora tweaks específicos para a placa de vídeo, remove o serviço Xbox, tem tweaks para a internet, tweaks de multimídia, tweaks de BIOS e etc. Então se você ficou interessado, vem aqui e acessa a otimização premium. Mas é isso mano, terminou de mexer aqui no meu menu, pronto pode estar reiniciando seu PC e iniciar seu jogo e aproveitar os seus FPS a mais. Mas bom rapaziada, basicamente esse vídeo por hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo não se esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal que isso ajuda demais. Vou ficando por aqui, tchau, falou e fui. Tchau.